Mouraria Por teres passado mesmo ao meu lado Ser-te afadista De pele morena, boca pequena E olhar-te o visto Mouraria Os roxinois dos verões E do vestido cor de rosa E dos pregões tradicionais Mouraria E da sala do rarai E da severa marcha doce E da guitarra cantaria E da Amém